Aua, aua, aua! Vamos ao Salvadoranho! Toma uma! Toma uma! Mais rosto! Aua! Aua! Aí está, aí está, aí está! Aí está 5k! Aí está 5k! 5k de... Deja, déjala, déjala! Colo! Love you, baby! 5k de... Cade, comeram! Aua! Hugo! Aua! Vai estar mais baixo! Aí está, aí está! Dá-me-lo! Dá-me-lo! Aua! 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 Aua!